E é isso aí família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos nessa aí! Se liga só, essa posição dessa câmera aí, como é que ficou? Ficou bacana? Ah, eu curti hein, já gravei algumas vezes assim, faz muito tempo Faz muito tempo que eu não gravo nessa posição aí, vamos lá! Primeiro rolê noturno que eu dou com essa moto aqui Ainda não andei a noite com ela, tá bom? Primeiro rolê já estou gravando para vocês aí, firmeza, espero que vocês gostem Ah Jefferson, a posição da câmera vai ficar sempre assim agora? Não pessoal, só estou fazendo um videozinho diferente aí Para vocês se sentirem aí como se estivessem jogando um GTA Firmeza? Vocês vão sentir que estão no toque da moto para valer agora aí Então vamos nessa! Vamos trocar uma ideia aí Jefferson, por que a Phaser? Por que não a Twister? Enfim, vamos lá! Primeiramente pessoal, eu quero agradecer a todo mundo aí Que me desejou os parabéns pela moto aí Que eu adquiri agora, certo? Seguinte, deixando bem claro Bem claro, primeiramente Que eu só troquei de moto por necessidade Pessoal, não foi por luxo Doeu no meu coração vender a CG? Doeu pra caramba! Assim como dói no coração de vocês, tá ligado? E outra coisa também, eu vou estar andando aqui a milhão Porque é o seguinte mano, estão roubando muita moto aqui onde eu moro E eu não vou ficar ramelando, vacilando, firmeza? Então vamos lá! Doeu no coração vender a CG? Demais! Por que? Porque eu deixei a moto show, velho! Deixei a moto topzera das galáxias! Tá ligado? Estava chique a motinha! Só vendi mesmo por necessidade! Eu ando muito com a minha esposa Eu peso 80 quilos! Minha esposa pesa 80, mano! Não estava dando a motinha velha, não estava aguentando, mano! Nós parávamos, era muito ruim a gente... Onde eu moro tem muito morro, lombada e buraco! É isso que mais tem por aqui, tá ligado? Então assim... Às vezes eu estava vindo com ela, mano, do serviço Pegava no meio de uma ladeira assim, os carros paravam, o trânsito parava Aí eu não conseguia sair com a moto Aí eu tinha que esperar os carros passarem E ir descendo de ré assim, equilibrando com a moto Mó vergonha! Pra quê? Pra subir embalado, tá ligado? E aí não fica bacana, não fica legal, não fica da hora Estou com a viseira aberta aí pessoal Porque eu estou com a viseira camaleão, não troquei não, mano Enfim... É... Não fica legal, não fica da hora Então foi por necessidade, tá legal? Outra coisa, outro ponto Eu falei pra vocês o quê? Eu... Não importa se fosse uma Phaser ou uma Twister Eu queria uma moto 250 Que estivesse em boas condições E que coubesse no meu orçamento também Que coubesse no meu bolso Eu não queria fazer dívidas, não queria fazer loucura Tá legal? Então, eu vi várias Phaser Eu vi várias Twister Fui lá, andei nas motos e tal Achei outras melhores até que essa daqui Mas eu também depois vou estar explicando pra vocês o porquê Eu acabei comprando essa e não as outras que estavam até melhores E também num excelente preço Que cabia no meu orçamento É... Então beleza Achei essa moto Fui lá, vi ela pessoalmente Andei Quem buscou essa moto comigo foi um inscrito do meu canal Pra você ver, mano O YouTube me proporcionou já Várias amizades até hoje Tá ligado? E amizades que eu prezo muito E quero valorizar Pra eu ter sempre Tá ligado? Então quem foi buscar comigo essa moto Foi o Igor Perdão O Igor que foi buscar comigo A gente buscou essa moto lá em Tiradentes Lá em Tiradentes Eu já fui com o dinheiro no bolso Já fui com o dinheiro no bolso Cheguei a dar umas viagens perdidas Aí atrás de outras motos também O Igor foi comigo também O Igor daquela moto ER6N Lembra? Que tinha aquela moto Eu fiz um vídeo aqui no canal Entregando essa... As leds pra ele Ele comprou uma as leds comigo Pra moto dele Eu fiz um vídeo E ele... De lá pra cá a gente fez uma amizade E já era, mano Hoje nós troca uma ideia Temos uma amizade saudável Uma amizade da hora E sincera Isso que é o mais importante Enfim Fomos lá em Tiradentes Em Tiradentes Buscamos a moto Jefferson Quanto tempo faz Que você já vendeu a CG? Pessoal Faz mais de um mês já Que eu vendi minha CG É... Dia 28 Agora que acabou de passar Hoje é dia... 8 de agosto Dia 28 de julho Fez um mês Que eu... Que eu já tinha vendido a CG Tá ligado? Poxa Jefferson Mas... Por que que você demorou tanto? É... Pra mostrar a Fraser Você demorou muito pra comprar? Então... Foi um... Um caso da... Da seguinte maneira Eu acho mais da hora O que vai ficar mais da hora É eu contar Quando eu... Quando eu for falar Como é que foi a venda da CG Tá ligado? Foi da seguinte maneira O que que aconteceu? É... A CG Puta Eu podia ter ido pra lá, né? Fazer uma curva da hora Ali tem uma curva da hora Vou voltar A CG Ela tem... Ela... É... Fiquei... Fazendo umas pesquisas aí, né? De um... De umas motos pra buscar Pra comprar Só que como eu não tinha o dinheiro na mão ainda Porque os caras não tinham vindo pegar minha moto Eu não tinha... Fidelizar... Finalizado a venda Eu... Já comecei a procurar outras motos, né? Aí nisso achei umas motos muito top Só que os caras demorou pra vir buscar Pra nós fazer a... Transferência da grana e pá E aí acabou que o... Demorou um pouquinho mais Pra finalizar o processo todo da venda E as pessoas que eu tinha ido ver as motos lá Já tinha vendido a moto Então o que acontece? É... Foi ficando... Foi ficando um pouquinho enrolado Aí quando a gente conseguiu finalizar toda a venda, mano Foi a... Ai, desculpa, velho Fugiu da cabeça aqui Ah, lembrei Quando a gente conseguiu finalizar toda a venda Já aí eu... Comecei a procurar de novo, mano Outras motos, tá ligado? Só que aí foi ficando mais difícil, mano Aqui tem uma curva da hora, mano Só que se escarrar aí vai... É essa curva aqui, ó Ah, mano Já era o malucão na frente aqui Nem deu pra fazer a curva da hora, ó Tá bom Aí eu comecei atrás de outras motos, mano Aí foi ficando... Foi demorando mais Tá ligado? Foi demorando mais e... Nesse meio tempo aí Eu fui indo atrás de outra moto Então foi onde ficou parado o canal Ficou parado porque eu não tinha... Não tinha pegado outra moto Aí quando eu peguei essa moto também Aí demorou mais de duas semanas, mano Pra sair a documentação dela Então eu... Eu... Por isso que eu fiquei todo esse tempo Quando eu comprei ela, pra você ter uma ideia Nem lavei a moto, mano Deixei a moto parada lá Deixei a moto parada e... E depois eu... Eu... Só fiz o... Eu lavei ela Quando eu peguei o documento dela Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, pessoal Dando umas dicas aí Explicando como é que... Como é que você faz pra vender uma moto Como você faz pra comprar uma moto usada O que avaliar O que fazer Na transferência de... Outra, mano Quer me matar, desgraça Na transferência O que é... Como você faz Pra preencher os documentos Quero deixar um abraço pro Jackson Certo? De Cotia Pro Jonathan O Negão E pro Lucondes Tá? É... Essa aí é a rapaziada que comprou minha moto Certo? Os caras vieram... Vieram lá de Cotia, mano Foram... Pra buscar minha moto aqui Em Franco da Rocha E... Depois eu vou fazer... Eu vou fazer um vídeo Explicando como é que foi Todo o processo Como é que foi pra me vender Como é que eu conheci o Jackson Como é que o Jackson entrou Como é que o Jackson entrou Em contato comigo Tá ligado? E vai ficar da hora o vídeo Aí eu vou... Explicar mais detalhes De tudo que aconteceu Vocês vão dar uma... Risada da cara do Jackson aí E... Vamos nessa, mano Esse vídeo aqui é só um videozinho rápido, mano Pra falar o porquê, né Da Fez Então, enfim Mano, a Fez é um excelente moto Eu aprendi a respeitar Como muitos que me acompanham aqui já sabem Eu tenho um curso de mecânica Que eu já fiz Né? Eu fiz um curso de mecânica E eu aprendi a respeitar os motores da Yamaha, mano Eu já tive uma outra Fez, né? Uma Fez branca 2014 Quem tá há mais tempo aqui no canal Tá ligado já Não tive sorte com aquela Fez Porque eu peguei de um cupim, mano Peguei de um dono Que foi um relaxo total A moto Eu peguei ela com 28 mil quilômetros rodado E a moto já Tava com a embreagem estourada Quatro rolamentos dentro do motor Tava zoado O que mais? É, a embreagem ferrada Amortecedor traseiro estourado Mano, o cara O cara acabou com a moto, velho Né? Né? É até impossível acreditar Que aquela moto tinha só 28 mil quilômetros rodado É... Então eu acho que o cara adulterou lá O painel na hora de fazer a venda Pra mim lá Sei lá o que que aconteceu Mas 28 mil quilômetros Não é possível que aquela moto tinha não, mano Não é possível Mano, essa moto é boa Ela muito, muito, muito boa De curva Ela não é não Vou falar a verdade pra vocês Esse... Esse... Esse amortecedor traseiro Pro Link Ele pula muito nas curvas, mano Muito mesmo E aí O que que eu ia falar mais pra vocês? Ah, enfim E lá no curso, mano Eu aprendi que as peças Dos motores da Yamaha Mano, são muito superiores A Honda Eu tô falando em questão de 250 cilindrados Eu não sou fanboy de nenhuma marca, tá ligado? Eu não ganho nada pra falar bem da Honda Não ganho nada pra falar bem da Yamaha Apenas já tive É... Motos da Yamaha e da... Da Honda Então a gente fala do que a... Do que a gente sabe Do que a gente tem, né? A gente tem propriedade pra falar Então a gente fala Então, ah, mas eu... Eu sou mais a Honda Eu sou mais... Mano, cada um, cada um Eu não sou mais nenhuma Eu apenas comprei uma moto E não tô nem aí, velho Entendeu? Se a Yamaha é melhor Se a Honda é melhor, mano Eu não tô nem vendo O importante é que eu quero ter uma moto É... Então vamos nessa Entendeu? Ah, Jerson, mas eu não gostei da sua moto Mano, como eu falei Eu comprei por necessidade Não foi por luxo Se eu pudesse comprar uma moto por luxo Eu não teria a vendida CG E eu compraria uma XT660 Vocês estão ligados? Que eu sou apaixonado naquela moto E se fosse por luxo Eu ficaria com as duas Com a CG E com o XTzão Tá ligado? Mas como não é, mano E... Ainda, né? Então Foi a Fez Exoca Vi várias Twister Como eu falei Porém, elas não estavam Na condição da hora Estavam zoadas A motozão feio Pra caramba É... As Twister Elas até estavam com a... Com o kit, tá ligado? O kit delas Carenagem, tudo Da hora Tava bonito, mano Aí ia ver o motozão Velho, mano Batendo Fumando Tá ligado? Era uma moto que eu ia pegar E ia ter que gastar Tá ligado? Eu falei, não, mano Eu quero uma moto que... Que esteja em excelentes condições Assim como a minha... Assim como a minha CGZ Ela dava, tá ligado? Vendia a moto Em excelentes condições, mano Vendia a moto Com o documento tudo pago Licenciado Tudo certinho Então eu queria uma moto Nessas condições Que pelo menos Estivesse com... Com o coração Que é o mais importante É... Em excelente estado Tá ligado? De conservação E é isso que eu fiz, mano Ó A Fez era tão forte, mano Que quando eu saio acelerando Com ela de lado Ela derrapa, mano Ela derrapa Quanto a pneu Tá ligado? O bagulho... É tão forte que Quando eu saio hoje Acelerando com ela de lado Assim, ó O pneu de trás Ele... Jogou A moto Deu uma chicotada A moto tá da hora, mano O motorzinho Tá filé, tá ligado? Motor sequinho Não bate Não fuma Tá da hora Tem um torque da hora Pra você... É... Fazer uma ultrapassagem Mano, é show de bola Depois eu vou fazer uns vídeos aí também Dos prós e contras Que eu já percebi na moto Né? É... Mano, só um contra Que eu já falo logo aqui Nesse farol Farol original Lixo Bostão O meu globo óptico dela Não tá zoado Tá bem cromadinho Tá da hora Era pra ficar uma iluminação Bem melhor Tá ligado? Mas é mal bosta Mas eu já tô com a nova Super LED E eu vou colocar na moto Tá? Em breve eu já vou lançar na moto E vou mostrar pra vocês Tamo junto Forte abraço Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeozinho aí Um vídeo rápido Só pra nós trocar uma ideia Forte abraço pessoal Tchau Tchau Tchau